P1 Chamando Terranos para Reconhecimento de Origens Atenção para Chamadas em Portal Vórtex Semente das Estrelas Atenção Kiara e Integrações Ocorrem Projetor Especial para Cavaleiros e Amazonas em Ancoragem 89% Não Regressivo Projetor Especial para Cavaleiros e Amazonas em Reverberação 88% Não Regressivo Atenção PVSE Atenção para Nova Onda Transformacional Imediata Projetores de Alfa Primeira sendo apontados Guardiões Cômodos são congelados para resgates importantes em zona de aprisionados Vínculos Antigos são desfeitos Nova Onda atualiza Campo Astral Árguam intensifica projeções com Assistência Verde Primeira Neva se reconecta com Essência Primária Reverberação Imediata Anjos Verdes chegam a PVSE Reverberações Intensas Ocorrem Negações Alteram Idas e Vindas Normais Falsos Reconhecimentos são desmistificados A Luz festeja Calabouços são descobertos e iluminados Rainha H falhando em zona 2 Aliados são temporariamente desnorteados Articuladores negativos perdendo suprimentos Cobranças superiores permanecem ecoando Sentinelas observam Violações sexuais astrais são bloqueadas Cavaleiros Névicos intervêm Temporariamente, fim da transmissão Play a de Zoom apoiando formação de grade névica A Luz festeja